E mais de 100 quilos de drogas foram incineradas na manhã de hoje em uma empresa aqui na cidade de Paranavaí pela polícia civil. Essas drogas que você vai acompanhando nas imagens foram apreendidas em diversos processos criminais, entre elas maconha, cocaína, crack, rachixe, também êxtase. Essa incineração aconteceu na caldeira de uma empresa aqui na cidade de Paranavaí e contou com a presença da vigilância sanitária, de um representante também do Ministério Público. E essas drogas incineradas hoje já tinham passado por uma perícia, inclusive, junto ao Ministério de Criminalística da Polícia Civil e foram queimadas por determinação judicial. Vira e mexe, a Polícia Civil realiza esse tipo de incineração aqui na cidade de Paranavaí, até para dar lugar também para a apreensão de novos entorpecentes que chegam a todo momento aqui na 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí. Mais uma bela atuação da Polícia Civil aqui da cidade de Paranavaí e, claro, contando com o apoio do Ministério Público e também da Vigilância em Saúde da cidade de Paranavaí. Eu volto com você ao estúdio.